Música E aí manos, beleza? Aqui que eu falo o Facundo mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo de Paladins Dessa vez, a gente vai jogar de drogas na guarda xelida Uma batalha bem aleatória, não sei porque Mas vamos lá O Pipe já caiu do negócio Só fica marcando, só fica marcando, só fica marcando Atira Sacanagem, hein, amigo Caralho, tanto de pouca vida que o cara me deixou Caralho E aí 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 Não sei porque. Agora está de boa. Olha só que eu tinha chegado de boa. Na verdade, estava travando. Ainda temos que ir nas configurações. Ficou tudo preto. Aí tive que escolher as configurações e instalar de novo. Agora está de boa. 3, 2, 1... Agora está começando. Meu inglês é muito bom. Quer você pirar aí? Doidão. Não acho que mal. Eu estou procurando aqui. Meu Deus, morre, cara! Não, morre, 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 carai, o cara não morre, tem a minha mais moral nível 3, o que, né? Ainda não, morre, mentira! Estou aqui. Oh, louco! Jogada da partida, é isso mesmo? Ah! Morri. Deixa eu cumprir a minha vida aqui de boa. Eu não vou cumprir a minha vida. Eu não vou cumprir a minha vida. Boa! 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 Malandro! Pior Pip. Mas o Pip é uma merda, né? Porque se fosse... Pip é tudo bem no suporte. Pega o que? Pegando rafos de vidro? Fica mais de boa. Três, dois, dois... Parece uma cara feliz. Olha lá. Parece uma carinha feliz ali, ó. Aparece não? Aparece, porra. Tô falando aqui no Paris. Tô falando aqui no Paris. Ô, louco! Tô falando aqui no Paris. 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 Sério! Sério! Sério que a gente perde o ponto? Ela vai se fuder, nego! Como a gente perde esse ponto, véi? Tudo é que a gente não tem tanque, né mãe? Né? Ah, é que todo mundo começa a matar agora. Tá, aqui os caras! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Onde está? Não ta Oh, morri Deixa eu pegar o Isso aqui no Z2, que é o que ele está Que está de boas Acho que esse Pipe tem algum dano na área Não tem um dano na área, por isso que eu quero Eu fui pelo anti-escudo Eu passei para o lado errado Morri Eu morri Tô 31-6 Meu Deus do céu Tô matando pra caramba Tem outro dano Tem Tem a piranha Não, dá para matar todo mundo aí de boa É agora É agora hein É agora hein viado É agora 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 É agora